Gente, a cara do pessoal no shopping foi o máximo, né? Vou ver a Jéssica aqui. Aí hoje ela se submeteu de novo à transformação, porque demora horas pra fazer. Oi, Jéssica, vamos entrar. Tava ultra curioso. Olha, beijar nem pensar, né? E aí, como é que você se sentiu, assim, fazendo essa transformação? Eu adorei, né? Adorei. Quanto tempo demorou pra fazer isso? Foram duas horas e meia. Duas horas e meia cada vez, né? Eu quero até agradecer a Neumann Caldas, né? Que é a caracterizadora que você viu aí. Neumann Caldas. Maquiadora da Rede Globo. E ao Eric e o Eduardo, dos efeitos especiais. Ele precisou de uma equipe mesmo, né? Eu quero te apresentar agora umas pessoas que você fez de brincadeira, né? Isso, foi. E ficou uma delícia. Como é que você sente, assim, quando você passa a mão? É estranho, assim, porque parece que tem alguma coisa pesada, assim, no rosto, mas não chega a incomodar, não. Naquela hora que você tava andando no shopping ali, tava, assim, você tava se sentindo mal, bem? Qual é a sensação dessa transformação? Ah, eu tava me sentindo uma celebridade, né? Andando, falando, olhando, assim, como se fosse um monstro. E você teria coragem, assim, de fazer isso pra sua vida, assim, se não fosse um pedido nosso, assim? De verdade? É, porque as pessoas não param pra olhar, né? As pessoas olham isso, que estranho. Agora, tem gente que faz isso com grande competência pra vida mesmo, pessoal, né? E aí eu fui descobrir, e quero apresentar pra vocês umas pessoas aqui, e vou te apresentar também. Acho que você já viu lá embaixo, o André, o André, a Milzin e o Tiago, que vivem assim, né? Não é que, como vai? Tudo bem? Prazer em vê-lo. Oi? Tudo bem? Oi? Tudo bom? Você olhando assim parece uma pessoa normal, né? Não parece, Loura? É, eu estou com o senhor hoje. Tá escondido? Tá mais pra juventudes. É, como o senhor? É, hoje eu estou completando 42 anos. Ah, um moleque ainda. Juntou com o lançamento do clipe da Lady Gaga. Pois é, parabéns, hoje é seu aniversário. Legal. Eu vou começar com você, olha. Diz que você faz uma transformação no corpo. Eu tenho um número aqui, eu vou conferir, que a minha produção me deu. Deixa eu ver, são quantas modificações, Nilze? 16 tatuagens, é isso? É, 33 piercings, duas cirurgias pra tirar um pedaço da orelha, pra ficar, é um ear point, é isso? Com pontuda, né? Pra parecer um gnomo, assim, mais pra cima. Dois implantes transdermais na cabeça, que é uma rosca que você colocou embaixo, pra poder colocar o chifrinho, é isso? E uma língua bifurcada. Posso ver? Pode. Ah, você... Venha cá, venha mostrar aqui pra mim. Você cortou a língua no meio. E não atrapalha a falar? Não, não alterou em nada a discrição. Não alterou? Você sempre falou do jeito que você fala, Luana? É, só o pós-operatório, que foi um pouco complicado. Eu fiquei um mês mais ou menos falando um pouco enrolado, porque a língua estava bem inchada. E por que que você decidiu cortar a língua? Só, vamos começar na língua. Eu achava bem interessante a movimentação independente dos dois lados. E eu achava extremamente bonito. Você já tinha visto alguém fazer isso antes? Não. Tinha visto, sim. Já? E você achava bonito isso. É uma coisa meio... É uma língua meio de anfíbio, assim, né? De cobra. Cobra tem uma língua. Quando eu ponho pra voz, era pra causar pra você mesmo esse poder, assim? O que que é? Quer dizer, o que que se sente com toda essa transformação do seu corpo? É um pouco pra ficar mais parecido com o que eu sinto dentro de mim, assim, pra expressar melhor. E aqui, pra você, você tira e põe quando quer o chifrinho. Eu vou até mostrar. Pode mostrar? Pode mostrar. E você fez uma operação e colocou embaixo da pele um pino. Exato. Que é como se... Ah, é um pininho. A base fica aqui embaixo. É um pininho, é como se fosse um implante de dente, não é? Exato. Que implanta no osso. Hoje em dia, inclusive, pra vocês entenderem melhor como é que se faz os implantes dentários, são próteses como essa, né? O pininho no osso, onde é colocado o dente que é enroscado ali também. É o mesmo sistema, não é? Exato. Não é no osso. É no subcutâneo. Ah, é só na pele. Só na pele. Ah, e doeu? Doeu só nas primeiras semanas. Depois cicatriza e fica perfeito. Primeira semana significa um mês doendo? Mais ou menos. Mais ou menos, é? É. E tem uma pessoa especializada em fazer isso? Os modificadores corporais. É, body modification. E aí, pelo corpo todo você tem aqui outras coisas. É, essas páginas e bíblicas, né? É, pra dar essa conta aqui, porque eu fiquei fazendo a conta aqui. É um monte, né? Olha, tem 33 piercings, né? Aqui eu posso contar, só na orelha eu tenho uma delas, um, dois, três, quatro, cinco. São dez, um de lá, um de cá, seis aqui, doze, né? Treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um. Que eu tô vendo. É. Vinte e um, pra chegar nos trinta e três, você... Falta alguns. Não posso mostrar. Não, mas você se sente mais poderosa, na verdade. Você se sente além das tatuagens. Você é muito bonita. Obrigada. E é uma coisa gostosa de ver. Eu imaginei que chocasse, assim, né? Mas não é, não. É muito... É tudo com a sua origem oriental e tudo. Não é, Loro? Eu achei bacana. E eu também gostei muito. Eu fiquei com um pouco de medo quando ela entrou, mas a gente já passou. Medo, ah, Lourinho. Me conte de você. O que você quer saber? Tudo. Conte de tudo. O que eu tô vendo ali. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze visuais. Olha, ele tem um roelão na orelha. Piercings, eu não sei quanto, mas parei de contar, assim. Parou de contar? É, de fazer, tirar, e eu perdi a conta, falei, ah, chega. Você começou com que idade? Eu comecei com 15 pra 16 anos, com piercing. E a família? Odiou. E a sua família? Minha família aceita bem. É? Não gosta, mas aceita. Não gosta, mas gosta de você. É. Como você é. Uhum. E essa, como é que faz pra deixar a orelha, assim, tão grande? Precisa cortar um pedaço? Não, era uma perfuração de piercing normal e aí... É como se fosse um brinco, era um buraquinho como um brinco. Vai passando cada vez uma peça maior. Uhum. Uma peça maior. Vai colocando uma maior até chegar... Não é, não é, não é, não é. E dói, não? O processo de alargar, sim, mas depois não mais. Uhum. Até chegar no tamanho que tá. Vai esticando a orelha. Mas aí tem também, tem métodos, né? Eu fiz nesse, mas aí também tem com que você corta... É como os índios, né? E aí vai de uma vez. E as unhas... Ah, não... É por conta... É por conta... Inclusive tá usando esse esmalte agora, olha. Né, esmalte escuro. E eu tô vendo que as partes que eu consigo ver são todas tatuadas e bem tatuadas, né? Aqui seria o quê? O que que vai acontecer aqui pra cima? Então, na verdade, vai chapando de preto, na verdade, todo o braço, assim. É uma discussão, na verdade, como se cada pessoa fosse um ponto e juntos elas fossem fazendo um todo. E aí, através do braço, eu discuto. Quer dizer, cada tatuagem pra você tem uma história, tem um porquê, tem um... Sim, né? E você se sente como, assim, quando você passa? Como a Jé, ela passou pelo shopping, todo mundo olhava, né? E ela falou, não, eu não seria assim porque não é ela, né? Ela não gostaria. E você, como é que você se sente quando você passa e as pessoas... Então, eu não percebo mais se as pessoas olham ou não, assim. No começo, com 16, 15 anos, eu percebia, tal, mas... Te incomodava? Não, porque se não tinha parado. Aí, hoje em dia, eu não percebo. Quem anda do meu lado, fala, ah, estão te olhando. Minha mãe, por exemplo, ah, estão te olhando. Ah, tua mãe sai com você e diz, aí, tá vendo, filho? Ah, eles estão te olhando, não é, mãe? E é pra isso, não é? Não, não é. Também, mas é. Quando a gente faz isso, né? Eu, quando eu pinto esse cabelo escuro, eu sei que é uma coisa que chama atenção. Eu acho que faz parte um pouco da personalidade de cada um. Você mais, apesar de você ser tímido pra dedéu, né? Você tá com esse braço cruzado que eu fico olhando, discurso básico. Não combina. A timidez não combina com o visual, né? E aí, falando com o nosso aniversariante, né? O André, eu descobri um livro do André. E aí, eu tava, você não dedicou ainda pra mim, vai dedicar. Mas eu tava, eu descobri que esse livro que você escreveu, lindo de doer, né? Foi o lançamento semana passada, dia 13 de maio. Bom, sexta-feira 13, foi bom. Piercing, viagens estéticas, eróticas e esotéricas. O eróticas entrou aqui por quê? Deixa eu falar, porque eu vou ficar na frente do ouro. Sabe-se que piercings também são usados pra fins de fetiche, né? Vocês têm piercings nas áreas erógenas? Língua, mamilo, zumbigo, genitália. Não, e tudo, genitália, né? A gente já viu, vai. E o começo do piercing surgiu na década de 70, em São Francisco, bem ligado e relacionado com o fetichismo. E depois com o movimento punk na Inglaterra. E aí, você escreveu um livro, você tem o quê pelo corpo? Eu tenho tatuagens clássicas, já desbotadas, antigas. Porque eu comecei na década de 80, e isso é o que relata o livro. Você conta a sua história. A minha história é a história de comportamento dessas últimas três décadas, da época do militarismo, como abriu pra democracia, e isso veio influenciando também o comportamento das pessoas, né? Se liberando esteticamente e outras formas de comportamento. Primeiro, o tabu era a tatuagem, né? Na década de 70, 80, quando eu tive a primeira. Você teve... E isso incomodava as pessoas? A sociedade, acho que o mesmo impacto que surge. Mas onde é que a gente não enxerga nada? Tatuagens clássicas. Ah, então vamos tirar. Não, tá bom. Tira aí, então. Quero ver, gente. É, não, tatuagens. Você não tem uma? Eu tenho, eu tenho, eu tenho, tem, tem. Lula lá, fiz? Não, tem tatuagem, tem. Ah, eu tenho uma pra mostrar pro Lula, acho que ele vai gostar. Tenho uma pra mostrar pro Lula, tirar a roupa do menino. Olha lá, né, velho. Ele conhece um personagem assim? Olha você aqui, Lula José. Olha lá, que legal, cara. Então, você sabe o que eu descobri? Mais do que a história da tatuagem, você fez uma, na rápida folhada que eu vi aqui, você fez uma compilação de alguns pensadores, né? Sim. Pra cada, por exemplo, você fala de fama, né? Aí você coloca aqui um pensamento de João Lennon, que diz, amo a liberdade, por isso deixo as coisas que amo livres. Se elas voltarem, é porque as conquistei. Se não voltarem, é porque nunca as possui. Aí eu viro aqui e venho aqui, clatu, barada, níquito. E um pensamento aqui, que eu não sei o que é isso, você vai me explicar já já, mas de Bob Marley, que é um músico jamaicano. Diz ele aqui, a música tem uma coisa boa, quando bate, você não sente dor. Que é um negócio muito legal. É verdade. Aí venho pra esse outro lado, aí você vem pro Xingu, né? Vai pros índios, né? Um piercing no coração. Aí isso é um negócio fantástico, esse pensamento, um provérbio indígena. Somente quando for cortada a última árvore, pescado o último peixe, poluído o último rio, as pessoas vão perceber que não podem comer dinheiro. Bom, né? Caramba! Então, com a rápida folheada que eu dei nesse seu livro, eu consegui ficar arrepiada algumas vezes, né? Porque são coisas que tocam o meu coração e dizem exatamente das coisas que eu acredito. Então, é mais que um livro... É um livro de reflexões, pra entender o comportamento humano, né? De várias formas, né? Tanto da forma tribal, quanto da forma contemporânea, moderna. Na verdade, é tudo muito ligado. Somos seres humanos e a intenção é de conquistar ou amedrontar através do corpo. O trabalho é a melhor e a pior das coisas. A melhor se for livre, a pior se for... Escravo. Escravo, Lurico. Muito. Não é legal? É um... E aí ele coloca... Quer dizer, você conta um pouco da evolução... Durante 20 anos eu trabalho com body piercing. Foi muito difícil. Eu morei na Inglaterra e voltei pro Brasil com a ideia de transformar no profissional de uma atividade que não existia, né? Junto com isso, com a música eletrônica e tudo. Então, foram atividades que foram... Teve muita dificuldade pra conquistar um espaço. E hoje em dia, eu fico muito satisfeito de ver que isso se integrou na nossa sociedade. Os brasileiros... Adorei isso aqui. Aderiram a isso e eu acho que isso eu consegui concluir num livro. Isso é de 1995, né? É um cartão comercial? É meu cartão postal, é. Ah, era o seu cartão. Muito legal isso. É um piercing grande entre duas línguas, né? E você tem namorado? Não. Não? Não, mas namora. Sim. Namora. E aí, como é que os namorados, assim, caram a tua... Gostam, claro, né? Porque se ficam com você e gostam. Mas estranham de alguma forma, te dizem alguma coisa, melhora a relação, enfim. Você é muito bonita mesmo. Eu tô muito entusiasmada com você. Eu acho que é muito corajosa, exótica, né? E alguma vez te atrapalhou, você gostou de alguém que depois não quis você por conta disso ou não? Nada a ver. Eu acho que um interior, assim, é o que conta mais, né? Muito bom mesmo. Eu tô encantada. Eu sei vocês, mas... Olha, tem a gente, tem aqui uma... Essa senhora é o que é? Eu fiz essa fotografia no norte do Nepal, em Lumbini. E esse que é interessante, o livro... Cada cultura é uma cultura, né? Eu fui a fundo nessa minha história profissional e pesquisei bastante culturas tribais e modernas, né? Então, o livro foi esse resumo de viagens e vários continentes. Eu acho que traduz numa palavra só, né? Eu acho que vocês, Lady Gaga, é liberdade, né? É a liberdade de se amar, de se gostar, né? E de transformar o que você sente, como você, por exemplo, mostrando o que você tem dentro, o que você é com essa doçura, que você tem um olhar muito doce, você também todo tímido, não é? E você que parece um homem de negócios agora, mesmo com os seus brincos e tudo, mas está numa fase, que deve ser a sua fase atual. Não, acho que é a fase na vida. E ela experimentando uma coisa diferente, que não é ela, né? Mas o que nos faz... Ficou lindo. O que nos faz pensar, né? A respeito de tudo aquilo que a gente é, pode ser, se quiser. E vocês são, né? Então, é ser ou não ser, né? E vocês são. Muito obrigada, viu, por terem vindo. Muito legal. Parabéns. Parabéns, vocês são uma delícia. E eu quero a dedicatória. Com certeza. No livro, tá bom? Eu quero um parábens aqui para o aniversariante. Aê, Andrézinho, parabéns. Que um bico, que um bico. No bico. Ah, no bico. Que eu gostei, no bico. No bico é ótimo.